Fala, galera ligada no Pleno.News. A queda de desempenho do Corinthians é impressionante. É claro que ninguém esperava uma campanha brilhante ou briga por título, como chegou a sugerir o presidente Andrei Sanches, que gosta muito de falar e jogar para a galera. Mas a perda de fôlego nessa reta final do Campeonato Brasileiro chama a atenção. A última vitória do Corinthians foi exatamente há um mês, quando venceu o Vasco, uma vitória magra 1x0, jogando em casa, e depois disso fez seis partidas com quatro empates e duas derrotas. A classificação para a Libertadores da América do próximo ano está seriamente ameaçada. E essa é uma das peças fundamentais do planejamento do Corinthians para a próxima temporada, do ponto de vista financeiro e esportivo, é claro. O Corinthians, que é um time muito grande, tem a segunda maior torcida do país, é um time de um alcance e uma penetração impressionantes, não pode ficar de fora da principal competição do continente por duas temporadas seguidas. E existe esse risco e ele é muito grande. O Corinthians vai enfrentar o CSA nessa quarta-feira, que é uma equipe que está na zona de rebaixamento, mas costuma vender muito cara a derrota, principalmente para os times grandes. É até curioso. O próprio Flamengo, que hoje é o time mais badalado do país, teve extrema dificuldade para vencer o CSA nesse final de semana, jogando no Maracanã lotado, com 70 mil pessoas. Venceu por 1x0 e se não fosse o goleiro Diego Alves, como a gente já falou aqui no futebol compenido, teria saído com um empate ou até mesmo uma derrota. O próprio Corinthians, no primeiro turno, venceu na Arena do Corinthians por 1x0, ou seja, não é um adversário fácil de ser batido. Ainda assim, o Corinthians tem obrigação de vencer, pela diferença de tamanho e pela diferença de investimento. Por mais que o time alagoano esteja sendo bem treinado pelo Argel Fuxo nesse momento, o Corinthians tem que colocar a sua grandeza acima disso tudo, fazer valer o peso da sua camisa e conseguir pontuar contra um time que está na zona de rebaixamento. Não importa que o jogo é fora de casa. A gente sabe que nesses tempos de Jorges, Jesus e Sampaoli, de Fernando Diniz, de um futebol mais ofensivo, mais vistoso, o que é muito bom para o futebol brasileiro, a galera está com pouca paciência para o estilo do Fábio Carilli, do Mano Menezes, do Filipão. Estilos ultrapassados de um futebol reativo, daquelas goleadas de 1x0. Ninguém quer mais ver esse futebol chato, feio de ver. Mas, nesse momento, o Corinthians precisa assumir as suas características. É assim que o Carilli arma os seus times e arma bem. Existe uma certa eficiência nesse modelo de jogo. E, nesse momento, o que o Corinthians precisa é pontuar o máximo possível para garantir a sua vaga na Libertadores do próximo ano. O Grêmio está ali, batendo na porta, está no retrovisor do Corinthians, já é o sétimo colocado a um pontinho de distância do G6. E, se deixar o Grêmio chegar, vai ser difícil de reconquistar essa vaga. Eu sou Marcelo Penido, fico por aqui e volto amanhã no Futebol com Penido.